Quem achava que o Ricardo Nunes era algo diferente de um típico político que passa por media training e pensa nas mensagens bonitinhas que quer levar, né? Agora, é curioso que cada um teve a sua razão. É isso daí mesmo. Eu acho até que todos eles passam por Pablo Marçal, sim, que chegou como um meteoro nessa disputa, avacalhando, de certa forma, mas avacalhando um circo. Então, chega a ser uma piada quando alguém como Boulos reclama de quinta série e de nível de debate. O sujeito é um comunista que argumenta jogando coquetel molotov na Fiesp e que defende terroristas e ditadores. Então, não tem nada possível que você possa fazer. Se o Pablo Marçal aparecesse nu com uma melancia na cabeça, ele ainda assim deveria ser levado muito mais a sério do que o Boulos participando de uma eleição. Então, na verdade, eles arrumaram ali um pretexto para fugir do debate. E aí vem o que o Ságio estava dizendo. O Boulos, porque foi atropelado pelo Pablo Marçal e sua estratégia midiática, mais ligada às mídias sociais, de apresentar uma carteira de trabalho que parece que realmente causou um estrago danado. Não só a imagem, a estratégia do comunista, como fisicamente mesmo. Eu acho que ele deve ter levado alguns dias para se recuperar. Não deve ser fácil passar por um exorcismo. No caso do Datena, ele mesmo reconheceu, numa entrevista depois, que ele foi muito mal no debate. Ficou claro para todos ali que ele estava para levantar bolinha para o Boulos e foi péssima a participação dele no primeiro debate. Então, ele ficou envergonhado. Ele já tem muito dinheiro, muita fama. Ninguém leva a sério a candidatura dele. Ele deve ter achado melhor se poupar. E o Ricardo Nunes, eu já disse aqui no Braddock antes, ele é o que mais tem a perder nos debates, porque ele é o atual prefeito, é o incumbente disputando reeleição, com a máquina a seu favor, liderando nas pesquisas, ele vai ser o alvo predileto de todo mundo. Ele vai apanhar de todo mundo. A Marina Helena puxou lá a placa Fujões, ponto para ela, e a Tabata perde um debate até sozinha. Se ela entrar num debate e ela com ela mesma, ela perde, porque é aquela coisa monótona. Eu recomendo a análise que o Ricardo Ventura fez no canal Não Minta Pra Mim, né? A parte da Tabata foi a mais engraçada. Tem que ver esse vídeo, hein? É isso mesmo, né? Ninguém aguenta aquele troço chato. Muito chato, cara. E quanto à forma que o Marçal mandou o recado dele, também gerou uma certa controvérsia. Eu tenho minhas ressalvas com o Marçal Jaspuz aqui, mantenho muitas dúvidas, mas essa fala não foi controvérsia. E o fato de o mundo colocar como uma controvérsia danada, uma polêmica desnecessária, o cara falar que falta homem, que tem muita mulher, às vezes, que o homem não está em casa, fugiu, é fujão, né? Olha, esse é um problema que até o Obama já reconheceu nos Estados Unidos, por exemplo, na comunidade negra. 70% das famílias não têm um homem dentro de casa. O homem tem funções distintas da mulher. O homem é aquela figura mais protetora, né? Até mesmo provedora em alguns lares e em alguns lugares. Essa é uma imagem que não precisa ser vista de forma pejorativa. Masculinidade tóxica. Isso é parte do problema do mundo atual. Então, pontos para o Marçal de não ter medo de tocar nessa ferida e falar. Falta homem no seguinte sentido, né? Homem que não é fujão, que não é covarde, que não é uma espécie de Justin Trudeau ou Lacron da vida, né? Que falta, não falta. A gente sabe disso. E eu mesmo já escrevi colunas nesse sentido há muito tempo atrás. Então, parabéns ao Marçal por não se intimidar diante da patrulha woke. O objetivo do Marçal foi o alcançado. Eu acho que a gente tem que olhar para a estratégia. Estratégia adotada teve sucesso. Mesmo porque a gente sabe como funciona direito de resposta num veículo de comunicação. A história diz, quando você lança a informação, é aquele travesseiro de penas, né? Ali num precipício, num penhasco, é você sacudir o travesseiro de penas, é quando você lança a informação. O direito de resposta é tentar juntar essas penas. É impossível. O que Marçal já conseguiu com a primeira informação que ele trouxe, com a brincadeira que faz com a pergunta direcionada ao Boulos naquele debate, ali ele atingiu o seu objetivo. Eu duvido que Boulos consiga agora um movimento contrário. Mesmo porque ele vai dizer o quê? Que ele não é usuário? E se, por exemplo, como diz Marçal, ele tem os documentos e na hora certa irá entregar numa nítida ainda ameaça, numa chantagem velada que tem feito junto ao Boulos, dizendo, não, vai ter a hora certa, eu vou entregar o documento. Ele vai dizer o quê agora? Mediante, sob essa pressão, de que vai que de fato tem, será que todas as dúvidas estão colocadas. E nesse momento de direito de resposta, quem está ganhando mais uma vez é o Marçal. Repito, a estratégia de campanha, lá atrás, a gente já, quando desenhava-se campanhas eleitorais, esse primeiro momento para um eleitor conhecer o seu candidato, que chega, que ainda está lá embaixo, com o dígito na preferência popular, no início da campanha, ele precisa gritar para se fazer ouvir. E o Marçal encontrou esse caminho. Ele foi provocativo, ele atingiu Boulos diretamente, encheu, não só com a questão da cocaína, do usuário de cocaína, mas com a carteira. Então eu entendo o quê? Mais um ponto para Pablo Marçal. O Pitoli tocou num ponto importante, que é essa questão do posicionamento do Pablo Marçal. Aqui no programa, aqui no Braddock, nós entrevistamos o Pablo Marçal. Principalmente quando era aquela história de governalismo, aquela ladainha toda, que obviamente, governalismo não quer dizer merda nenhuma. Então, nós fizemos uma confrontação para dizer, olha, todo mundo que a gente conhece, que não é direita nem esquerda, descambou para a esquerda. E ele tomou um calor enorme aqui. Aquilo, Pitoli, você deve se recordar, aquilo repercutiu muito. Então eu acho assim, é o nosso papel, evidentemente, colocar essas questões importantes. Mas, por outro lado, nós também não podemos ser patrulhados. Eu não vou admitir ser patrulhado por ninguém. ninguém vai vir aqui e dizer, olha, tem que dizer que a água não molha, porque estão mandando dizer que a água não molha. De jeito nenhum. Nós temos que dizer as coisas como elas são de verdade. As coisas como elas acontecem na prática. E o ponto principal que a gente falou aqui no programa, na hora que eu entrei, que é a discussão dos debates, que é a discussão que está acontecendo, o pessoal não está se lembrando o seguinte, essa atuação, como o Rodrigo bem colocou aqui, o Pitoli também, está tirando voto para burro do Boulos. Portanto, esse mimimi, olha, é bom que não vá participar do debate e fica essa coisa do sistema, né? O sistema se junta, dizer, olha, não vai ninguém ir, ninguém que é do establishment, ninguém que é da turminha, ninguém que é da patota, vai, vamos boicotar esse troço. É muito escarado. Eles são burros, não estão vendo que o Boulos está perdendo um apoio gigantesco, sobretudo na juventude. A juventude está vendo essas coisas e está falando, pô, esse Boulos aí não gosta da carteira de trabalho, pô, esse Boulos aí é o comedor de açúcar, pô, esse Boulos não sei o quê. Então, assim, incentivar o cara a não ir no debate é ajudar o cara. O cara fica escondidinho ali com o apoio do Lula, provavelmente gastando rios de dinheiro, aliás, hoje tem um escândalo aí dos recursos que o governo Lula está mandando para os lugares onde ele apoia. Então, assim, tem que fazer, vai para o debate sim, põe a cara para bater e vamos ver quem se sai bem. Afinal de contas, vida pública exige isso, exposição. É importante essa turma entender o conceito do Nassim e Nicolas Taleb de antifrágil. É o fenômeno que explica o Trump nos Estados Unidos, o próprio Bolsonaro no Brasil. É que nem massa de pão, você bate, bate, cresce. Então, o que está atraindo o voto bolsonarista para o Marçal é justamente, de um lado, o Nunes, que não é o candidato dos sonhos, não empolga ninguém e apoia a Joyce, e do outro lado, um cara que está sendo percebido como um antissistema. Ele está sendo perseguido, claramente perseguido. O Globo estava estampando no dia seguinte ao debate em que ele asfaltou o Boulos, que é tratado como um candidato sério no Globo, um comunista, invasor de propriedade, que joga coquetel Molotov, que defende terroristas, mas não é chamado nem de extrema esquerda, não existe extrema esquerda no Globo. Ele estava lá, declarou menos vinte e tantos milhões de patrimônio, pô, um desvio de cinco, dez por cento, para cá ou para lá. Estavam pegando no pé do cara. Então, à medida que as pessoas vão percebendo que ele está sendo atacado, perseguido, que a tentativa do sistema é barrar a sua candidatura, mais ele cresce perante o eleitorado bolsonarista. O que o bolsonarista não quer é um tucano, é um tucano fingido, que vai engolir a foto com o Bolsonaro, o vice e vai subir lá, vai assumir o palácio com a Joyce Hasselman, Hasselman no colo. Então, o Massal sendo atacado dessa maneira, perseguido dessa maneira e de uma forma que parece injusta, ou seja, que parece excessiva, isso é ponto para a campanha dele. Ponto. fazendo o que o Pitoli já falou, que é uma estratégia de comunicação, ele está sempre em evidência, foi o que fez o Trump em 2016 aqui, estava sempre na mídia, porque ele era atacado e as pessoas lembravam dele, e se ele é atacado por certas pessoas, como por exemplo o Boulos, o Boulos conseguiu o direito de resposta, ponto para o Massal, ponto para o Massal perante 80% dos lares que não gostam de um sujeito radical como o Boulos. e essa questão ainda da cocaína vai que tem um trunfo lá mesmo, então é o famoso efeito Streisand, em nome da cantora e atriz Bárbara Streisand, que o paparazzi tirou a foto que aparecia a casa dela no fundo, ela denunciou, perseguiu, aí todo mundo quis saber qual era a polêmica, foi ver a casa dela, então às vezes quando você joga demais o holofote para uma coisa, mais gente fica curiosa ainda e vai atrás, e vai que consiga seguir um certo rastro, exatamente isso, se é rastro de farinha, de açúcar, mas pode ser que exista o rastro, então é uma estratégia perigosa do Boulos também. Está na descrição para vocês suportarem e deixem o like, até a próxima, tchau, tchau.